Hum, vocês estão aí Pois é Eu acabei de gravar o programa, a gente tá naquele intervalo Porque daqui a pouco eu vou fazer Na edição das 5, mas vem aqui Isso aqui é o estúdio Da CBTV Eu acho que eu já mostrei alguma vez pra vocês E aqui é justamente a posição que eu faço O programa Aí eu entro aqui E daqui eu faço Claro que eu não uso a rosquinha, né Claro que eu não uso a rosquinha Eu faço sem o donuts Mas às vezes acontece E aí eu vou dizer pra você Tenho a pessoa que fica do lado aqui pra trabalhar comigo Às vezes é o Pedro Às vezes é o Fernando, que você viu no outro vídeo Mas é o seguinte, primeiro Seja muito bem-vindo, esse aqui é o meu canal Você sabe que aqui você fica bem informado Aqui é super bacana Porque a gente traz as notícias Inclusive do Namira Que vai pro ar de segunda a sexta ao meio-dia E também às cinco da tarde O horário daqui dos Estados Unidos Depois você consegue dar uma olhada E ver exatamente os horários na sua região Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil Tá vendo só? Esse menino que tá passando aqui atrás É o Fernando Que eu falei pra vocês Que faz Ele tá solteiro Lembra o que eu tinha falado? Tá solteiro A procura, enfim Mas vamos fazer o seguinte Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês De uma coisa bastante diferente Sabe do que que é? A Coca-Cola resolveu fazer Os meninos aqui se interessaram Coca-Cola resolveu fazer Uma Coca-Cola com Cannabis Esse foi o assunto do meu programa de hoje E você vai ver agora Vamos lá Olha só, vou dizer pra você Coca-Cola de maconha Exatamente Eu estive andando por Nova York E lá em Nova York Você tem já uns food trucks Que não são food trucks São uns trucks Que vendem produtos feitos à base de maconha Você viu isso aí O pessoal que vai pra Nova York sempre Sabe que ali na região da Times Square Ficam uns food trucks todo verde Você entra Aí você compra docinho feito de maconha Aí você compra bebidas feitas de maconha Enfim, tudo isso Porque existem lugares Existem estados Que aqui nos Estados Unidos O consumo da maconha Tanto medicinal é liberado Como é aqui na Flórida O uso da maconha medicinal aqui na Flórida É liberado O recreativo não Na Califórnia As duas situações Existem alguns estados Na realidade Se eu não me engano Acho que já são 16 estados Se eu não me engano São 16 estados Que eu não esteja falando mentira E não dando uma informação errada Mas se tiver depois eu corrijo Mas são vários estados Na realidade Que já tem as duas situações Liberadas E aí agora A Coca-Cola Pensando nessa história Resolveu estudar um pouquinho mais o assunto E existe sim Um estudo para desenvolver Uma Coca-Cola Que seja baseada Na Cannabis Exatamente O que que seria? Seria uma bebida Com uma infusão Feita uma infusão das folhas Enfim A Coca-Cola Está de olho Na Cannabis Infused Drinks Que seriam Por exemplo Não tem o Ice O Ice Tea Essas coisas É mais ou menos isso É como se fosse um chá Imagino A companhia disse Na segunda-feira Que está realmente De olho Para usar A CBD Na sua função De saúde Quer dizer Além de tudo Pela primeira vez Eles vão ter que usar Maconha na bebida Para poder transformar A Coca-Cola Em algo saudável Porque o que tem de gente Que fala mal da Coca-Cola Amigo É não É bicho feio Vou falar para você Olha só Eles estão evoluindo No estudo Dessa possível Bebida E de acordo Com uma reportagem Da Bloomberg A companhia Está conversando Com a Aurora Cannabis Que seria Uma empresa Canadense Para tentar Produzir um produto Envolvendo Maconha Tá Não se sabe ainda Se essa bebida Entraria Nas bebidas Com açúcar Ou sem açúcar Diet Ou não diet Mas seria sim Uma bebida Saudável De acordo Com a Reuters Então assim São várias fontes Dizendo exatamente isso Com detalhe Desde que no Canadá Desde que o Canadá Legalizou a maconha No Canadá todo A maconha recreativa As pessoas estão Estão na realidade Buscando produtos De uso Que sejam saudáveis E aí Lá no Canadá A Coca-Cola Também já vai começar A testar Né Por lá Quando tiver Já essa bebida Para depois Trazer para os Estados Unidos Nos locais Onde existe A legalização A Coca-Cola Aposta Que os Estados Unidos Devem seguir O exemplo Do Canadá E liberar A maconha Recreativa Nos Estados Unidos O Estado da Califórnia Que foi um dos últimos Agora Que acabou liberando A maconha recreativa No começo No final do primeiro trimestre Do ano Eles divulgaram números Que mostram que O Estado Cresceu absurdamente Em arrecadação Nessa situação Dos produtos Taxados Que são produtos Feitos a partir De Cannabis Então assim Eles mostraram Que caiu Inclusive A criminalidade E aumentou A arrecadação O que é um bom sinal Para o governo Que precisa desse dinheiro Para reinvestir Na população Então assim A gente não sabe O que vai acontecer Por aqui Eu não tenho os números De lá do Uruguai Também O que seria interessante A gente trazer De repente Para falar desses números Da política E detalhe gente Pelo amor de Deus Eu não estou fazendo campanha Não Ah o Paulo Não estou fazendo campanha Estou só dando notícia Para vocês Do que é E que me chamou Muita atenção Essa história Da Coca-Cola De maconha Então por aí Agora Sim Aí eu fico Exatamente Depois a Coca-Cola Que é Todo mundo sabe Que tem uma das campanhas Mais sensacionais De advertisement De publicidade Do mundo É uma marca Que na realidade Não precisava Gastar um tostão Em propaganda E continua gastando Que é maravilhoso Eu queria saber Como é que ia ser Porque fizeram A campanha Não pode ser mais A Coca-Cola Aquela Coca-Cola verde Não pode ser mais verde Vocês vão ter que mudar O rótulo Daquela Coca-Cola Que é orgânica É Então Será Já pensou Junta Exatamente Junta 10 tampinhas E ganha Uma balinha De maconha Enfim Tá aí gente Tirei essa dúvida De vocês Você que tá assistindo No meu canal Muito obrigado Por estar vendo Aqui com a gente Mas é Isso aí são coisas Que acontece O mercado Tá andando Por esse lado O Elon Musk Não descobriu Não inventou O carro elétrico Agora todas as outras Companhias Estão reinventando O seu carro elétrico Agora saiu da Audi Que foi divulgado Agora no M No intervalo do M Começou a divulgação E mostraram finalmente O carro elétrico Da Audi E assim vai Isso chama-se Evolução Enquanto você gostou Da maconha Da Coca-Cola de maconha Eu vou continuar Com a minha rosquinha Agora vou sair Pra almoçar Porque eu sou filho de Deus Muito obrigado Pra você que tá aqui Muito obrigado Tá o Fábio aqui atrás Tá vendo Esse aqui é o Fábio Tá vendo Mas nós vamos fazer o seguinte Faz aquele nosso combinado Já dá like Comenta Compartilha Se você chegou agora aqui Aproveita pra assinar O canal E também pra ativar O sininho das notificações Tá bom Eu sou Paulo Sérgio Direto de Orlando Eu vou com a minha rosquinha Mas pode ter certeza Que eu volto Assim que tiver alguma novidade Um beijo No seu coração Tchau